Isso aqui é o Vila de Itaparica, meu filho! A energia tá no ar! Vou vovrar pra você! Dá a volta lá, seu vergonha! É um espaço aí, tá? Mais praxa aí, meu filho! Uhul! Vai ver ele! Vem cabelo! Vem, cadê? 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 Legenda Adriana Zanotto Estamos no Clube Médio de Itaparica Olha, esse dia vai ser muito legal Atividades diferentes como golfe, arco e flecha Nunca pensei que ia fazer isso na vida E basquete na piscina Gente, o Clube Médio funciona de uma forma diferente Vamos lá Os funcionários participam das atividades com a gente Todos os dias o mesmo funcionário está em uma função totalmente oposta E interagindo com os hóspedes É isso que faz o Clube Médio tão famoso Então, curta o Clube Médio com a gente A adrenalina do dia é aprender golfe A adrenalina, porque eu nunca joguei Confesso, eu estou bem receoso Nunca pratiquei esse negócio Isso aí é desculpinha porque ele vai perder de mim de novo Você é novinho, mas eu não sou E dá uma extensãozinha que eu faço já do dia Não, vai dar nada Vai dar nada Não, vai dar nada Não, vai dar nada Não, vai dar nada E aí, você vai mirar em quem? Sai da minha frente Sai da minha frente É que do povo tu quase me achou com uma bolada lá Que mentira Agora, cuidado para você não puxar e jogar o braço na linha da corda, tá bom? Porque senão a corda vai pegar aqui Vamos aqui em cima Entendi Não deu pra mim Não deu pra mim Não deu pra mim Térgio, quer tentar? Vamos ver, né? Estava observando você aí Agora, a primeira é pra sentir a força de tudo, né? E assim Vocês viram, eu dei chance pra ela, né? Duas no alvo A terceira e a quarta A primeira é a segunda Uma foi acima A outra abaixo Mas agora, acho que depois que eu treinei as flechas, ela acerta Olha lá Beleza Olha lá Beleza Beleza Eu não sou atleta Não tô acostumada com tênis Eu vou remalhar Tudo bom Eu vou botar um tênisinho Até mais Até Enquanto a Michele tá lá na academia, fazendo um exercíciozinho Vindo, dá uma olhada Vamos ver se eu consigo bater um tênis aqui com o pessoal Tempo sem jogar, né? Tempo de bola O corpo também não ajuda Mas a criança ainda pensa Vamos lá Olha lá Valeu, né, cara? A idade pesa um pouquinho O braço já não acompanha muito, né? Mas tênisinho é gostoso, né? Pra vinda banhar a rakeche, muito bom Tchau 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 Tchau